Hoje galera, nós estamos simplesmente aqui com uma nova addon de Homem de Ferro pra mostrar aqui pra vocês E galera, é uma addon muito realista, galera, muito realista mesmo, assim Ela vai ter até 5 joias do infinito pra você usar com a armadura do Homem de Ferro, a Mark 85 Que foi a armadura que ele usou no ultimato, no Guerra Infinita, eu acho que foi no ultimato basicamente E tal, primeiro, vocês vão ter o reator, vocês vão pegar o reator, vão apanhar no peito e pronto, galera, equipou aí a armadura Aí vai aparecer esse itemzinho que eu dou na mão e você vai conseguir clicar nele E assim que você clicar nele, ele basicamente você vai virar o Homem de Ferro, ó Eu virei o Homem de Ferro Tá, após isso você pode estar voando normalmente com a armadura, ó, pá, propulsores, reatores, fum Igual o Homem de Ferro voa, né, propulsores normais e tal E você vai ter várias funções Você pode primeiro tirar o capacete que basicamente vai fazer com que suma o capacete Se eu estiver voando não funciona, né, só no chão, mas ó Posso fazer simplesmente que o capacete suma e eu posso voar sem o capacete e tal O design é bem legal, é bem simples a textura da addon, não vou negar que é bem simples mesmo Mas tá aí, ó, e tal Aí vocês também vão ter outras funções Primeiro aqui temos a faquinha Isso daqui é basicamente uma lâmina, uma faca ou coisa do tipo Pra você usar como arma pra lutar contra os inimigos Essa é a primeira função da Mach 85 Usar simplesmente uma faquinha Temos aqui a segunda função que é tipo um martelo, galera Sim, galera, eu também achei que era uma válida dos lançamentos Mas é basicamente um martelo que você vai utilizar no mano a mano contra os inimigos, sim Então a intenção disso daqui é basicamente um martelo pra você tá acertando os inimigos e copiando Igual o Homem de Ferro tinha um martelão Então tem uma espada, temos um martelo e nós vai ter também uma espada gigantesca que é essa daqui Que é outro estilo de espada que também serve pra você lutar no mano a mano Não solta laser nem nada do tipo, é uma espada mesmo, galera Basicamente uma única aqui espada com estilo meio arredondado e tal, mas tá bem legal aqui o design dela e tudo mais Temos também, galera, aqui o laser, galera, o laser é bem simples dessa rada Um laser você vai ter que atirar, ó, depois que você ativou o laser você vai ter que clicar aqui na tela e ele vai soltando o laser Pode ver que as partículas é bem simples, mas é bem preciso pra você tá utilizando aqui no Minecraft, olha isso Pode mirar aqui, ó, e acertar o inimigo com o laser Twin, twin, twin e tal Claro que não tem só essa função, né Nós temos também aqui o... deixa eu ver aqui, esse daqui, ó, o lança-míssel, ó O foda é que não tá mostrando animação, mas esse daqui, galera, é o lança-míssel Ele vai lançar vários mísseis nos inimigos em volta Esse daqui é muito útil pra quando tiver vários inimigos em volta de você E você precisar dar um dano em área, derrotando e acertando os inimigos Então você vai usar esse daqui, que vai lançar vários mísseis em volta de você Eliminando todos e qualquer ameaça que tiver por perto Tá, a próxima função aqui é o reator total Esse daqui é o reator total que você usa todo o sistema de propulsores e laser do armador amado Que é o utilizado pra eliminar qualquer inimigo É um propulsor muito roubado, ó, porque vocês vão ver, ó São quatro propulsores tirando os da mão E você vai poder simplesmente tirar todos juntos, é, é simplesmente isso A partícula é bem simples, mas bem precisa aqui Pra vocês usarem, deixa eu ver aqui Vamos ver se eu acho aqui, algum mob Aqui, ó, tem o... tem, ó, o... A vaca, olha isso Pode mirar e acertar eles aqui, ó, galera Usando os propulsores aqui, ó Soltando o laser, destruindo tudo o que tiver aqui em volta Esse propulsor é o mais forte da armadura inteira, sim, galera É o propulsor, vamos dizer, é a arma mais forte da armadura inteira E é muito legal porque tem esses quatro propulsores Mais os dois da mão normal Temos também, galera, além disso aqui, o propulsor de voo Que ele serve pra você voar muito mais rápido do que o normal Deixa eu só pegar de novo aqui Temos outro propulsor, esse daqui, eu não sei nem qual que é esse propulsor, não Esse daqui, eu não... Ah, eu acho que eu já sei qual que é esse Só que ele, se eu não me engano, ó, tem o Dejador Infinito E tal, tem aqui, ó Deixa eu voltar praquele ali, o de voo Vocês já imaginaram o que da joia faz Mas tá, aqui o do voo, se eu clicar Ele muda de câmera, aí eu posso estar voando aqui, ó Aí eu posso voar aqui, ó, em terceira pessoa Que é muito melhor pra você voar Aí você vai ganhar esses propulsores de voo Pra você ter um voo muito mais adequado Muito mais de boa pra você voar Olha isso, um voo de boa até demais, galera Aqui, ó, você pode ter um controle muito maior Do propulsor Aí nós temos... Uh, esse daqui eu gostei Nós temos o super hiper propulsor, né Que esse daqui é o super propulsor Sabe aquele propulsor que o Homem de Ferro utilizou Pra ele conseguir alcançar a nave do Thanos? É basicamente esse É um super propulsor Você junta basicamente os dois, duas pernas E cria um propulsor muito mais poderoso do que o outro Pra voar muito mais rápido e muito mais preciso Mas é muito foda, Cid Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver Eu queria utilizar, mas eu não consigo Ah, eu entendi agora Deixa eu ver, eu não consigo mudar de troca de pessoas Vamos ver se esse daqui utiliza de algum jeito Esse daqui, se eu não me engano, era o de você recarregar Você recarregava aqui Você levava um raio e acertava propulsores Ué, esse daqui é de laser mesmo Eu acho que esse daqui é aquele lá de laser Que acertava um monte de laser Tem também o escudo, mas eu acho que eu tenho que mudar aqui rapidinho, galera O de voo, porque sem o de voo Eu não consigo mudar de perfil, né De perfil não, de imagem, né De tela Tá, vamos aqui pro próximo Tirando esse daqui que eu não consigo utilizar Tem também aqui o escudo, né É o básico É basicamente que você vai se proteger É um escudo pra se proteger Como o Homem de Ferro utilizou Lá no Ultimato Quando ele estava testando as joias Aí é basicamente o escudo E por último temos as joias do infinito Galera, nós temos simplesmente As seis joias do infinito Nessa armadura Sim, as seis Claro que você não pode usar cada uma delas Se pudesse E esse é perfeito Mas ainda assim você pode utilizar Dando o estalo do Thanos com ela Não, estalo do Thanos não Estalo do Tony Stark, né Bem assim Eu sou o Homem de Ferro Aí não funcionou Não foi nenhum Não time certo, vai Vamos tentar de novo aqui, ó Vamos aqui, ó Perto da Da vaquinha, não Da galinha Vamos ali perto da galinha, meu filho Vamos, vamos, vamos É ruim Anda de terceira pessoa, tá Aqui, ó Deixa eu põe aqui perto dela Ok E eu vou quitar aqui Eu sou o Homem de Ferro Tá, aqui Ela tá aqui, ó E eu sou o Homem de Ferro Tá, funcionou Mas ela não foi extinta Eu sou o Homem de Ferro Vamos ver se funcionou Ó, tá vendo? Ela tá virando pó, galera E ela some É muito foda isso, galera É como se você estivesse dando Estalo do Thanos É muito foda isso aqui E muito poderoso Claro que tem inimigos que não morrem Morrem aleatoriamente Mas ainda assim, galera É muito forte mesmo, galera Então a armadura tem todo o sistema Da Mach 81 pra vocês Reatores Sistema de laser E muito mais Pra vocês utilizarem E se divertirem Além de poder tirar E desativar a armadura O momento que você quiser, galera É um addon bem legal Divertida Teste aí O download vai estar na descrição E é um addon bem leve mesmo Então pode rodar tranquilamente Seus aparelhos no ar Espero que tenham curtido o vídeo Não esquece do like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo Falou, fui E até a próxima E até a próxima